Pessoal, esse aqui é um vizu da praia da Joaquina. Show de bola. Aqui do meu lado temos o melhor surfista de sandboard que esta praia já viu. Chama-se Felipe César. Olha o domínio, olha o domínio. Não foi dessa vez. Boa surfista, vem cá, dá uma entrevista aqui para a televisão. Me fala, me fala quanto tempo que você surfa nessa praia. Fala aqui para mim, olha aqui, fala para a câmera aqui. Como é que está aí o surf? Como é que estão as noites? Bem. Bem? E como é que está o seu ciclo? Mais ou menos? Vai tentar de novo? É aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Vai descer mais uma onda, hein? Eu trouxe tudo, vocês viram? Olha lá, olha lá. A pressa. Olha o controle, olha o controle. Aí agora ele se acaba naquela descida. Quer ver ele sumir ali? Não. Vamos lá. Weiss. Vamos lá. Vamos lá.